A gente teve que tirar o motor do seu carro, o pistão tá aqui, tá bem zoado, você tá vendo? Eu não sei se esse ano vai ficar pronto não, porque tá tudo fudido, velho. Essa aqui é a original. Essa daqui, essa aqui é made in China, total, na cara de pau. Gastei 10 mil reais no carro em manutenção no motor. Olha o preço que tá o cabeçote, 5 pau e meio. Rapaziada, mano, é com muito orgulho que eu vim falar pra vocês que eu estou quase terminando as manutenções do Jetta, que foram muitas, mano, vocês não tem noção de quanto que foi. A gente deu muito trabalho pra descobrir tudo que precisava trocar no carro. Vocês tão vendo aqui, ó, tem bastante coisa pra fazer, mas eu vou resolver tudo, resumir tudo pra vocês aqui. Sem enrolação nenhuma, já vou contar. O carro a gente trocou de oficina, agora a gente tá aqui na Race Performance. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes aqui da oficina. Eita, pô, que eu tô caindo, segura a câmera. E o que aconteceu, rapaziada? O carro, ele veio de uma sequência de quebras, aonde eu só fui trocando por peça original. Esse carro aqui, como a galera fala, né, o Futuro Mareia, é um carro mais complicado, você não pode ficar economizando na manutenção desse carro, você precisa gastar bem. E eu fiz isso com muito estilo. Resumindo pra vocês o que aconteceu. Quando eu joguei a estágio 3 no carro, eu descobri que o carro precisava trocar a bomba d'água, precisava trocar o kit desencronizador, só isso foi 3x800. Mangueira, um monte de coisa no carro que eu troquei. Gastei 10 mil reais no carro em manutenção no motor, isso que eu paguei só as peças e a mão de obra bem baratinha, que eu fiz parceria. Logo depois, quebrou o câmbio do carro. DSG, ele estourou o garfo. Normal acontecer um carro de 315 cavalos. Troquei bonitinho, mais 6 pau e meio que eu gastei pra trocar câmbio do carro. Deixei o carro zeradinho, vocês estão vendo, o carro tá bonitinho, bonitinho, tem até um pau ali, ó, TSI. Esse carro pega P1, P2 toda vez que vai a Interlago, eu vou ao lado da Serra. Interlago também corre bem. Mas voltando, rapaziada, logo depois de tudo isso, eu andei com o carro, fui pra Full Power correr, e adivinha o que aconteceu? Aquele picareta safado, safado do Dub, jogou voodoo, entendeu? Não teve jeito, pulou sem mexer, lógico, o Dub é foda. O viado, mano, não tem as duas perninhas, mas ele fica com as mãozinhas dele lá, fodeu o bagulho todo. Traguejou você, né? Por muito azar, na Full Power, o Civic, o SI 700 cavalos de roda, tava correndo comigo, quebrou na minha frente, voou, peça, bateu no radiador, estourou o radiador. Eu não sabia o que tinha acontecido, peguei, inocentemente, voltei com o carro andando, só completei água, vi que o carro tinha fervido. Na estrada, rapaziada, sumindo imigrantes, acabou. Vocês estão vendo os pintos aí, que eu chamei guincho e tudo mais pra resolver? Mandei o carro pra oficina, na oficina, já condenaram, provavelmente era o cabeçote, era bem provável mesmo que tenha esse vídeo aqui, que eu mandei até pro mecânico. Olha o barulho que tava hoje, então. Como vocês viram, rapaziada, o carro tava parecendo um, sei lá, um Fusca, tá ligado? Tipo, mano, cadê a pegada do carro? Não tinha um legal, o carro não tinha. Eu fiquei bem assustado, eu falei, mano, fodeu, olha o preço que tava o cabeçote, 5 pau e meio. Eu não tenho como gastar 5 pau e meio num cabeçote, vou ter que vender as rodas. Olha lá, vendi as rodas do Jetta, pra ficar pronto pra comprar o cabeçote se fosse um pedido. Tô com a minha Zara 18 de novo, a Zara 19 foi pro Caião, mano, o Golf dele ficou lindo pra cacete. E aí, o que aconteceu, rapaziada? Cara, mandei o carro aqui pra Race Performance, que eles tinham todos os equipamentos pra poder fazer a troca do cabeçote se precisasse. Tinha toda uma estrutura pra poder mexer no carro. E, mano, vou mostrar pra vocês como meu carro tava ainda com coisas pra fazer, que era pra ter quebrado antes. Pô, rapaziada, aqui onde se... Logo quando o carro quebrou, dessa última vez, foi o radiador que bateu uma pedra, zoou uma peça lá do CICSI, zoou o carro. O carro ferveu, zoou a bomba d'água, zoou algumas outras peças no carro. Eu tava com tanto azar, bicho, que zoou até a trava do porta do capó. Né, bicho? Não conseguia fechar o capô do carro porque tinha zoado a trava. Então, foi uma sequência de azar. E aí, eles trocaram um monte de peça no carro. Graças a Deus, eu não vou precisar gastar o 5.5 de um cabeçote. Como vocês viram aí no print do Mercado Livre, era 5.5. Não vou precisar trocar. Era o corretor de admissão. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês todo o diagnóstico que foi feito no carro, pra deixar o carro zero, de novo. Porque tudo que eu tinha gastado no carro, arrumou algumas coisas, mas outras coisas precisavam ser arrumadas e a gente arrumou agora. Eu vou chamar o Paulo aqui da Race Performance pra explicar pra gente todo o processo que foi feito. Pra vocês entenderem como que a gente vai fazer pra deixar o Jetta zerado de novo. Confiar no que eu poder viajar, poder tirar racha da pista, graças a Deus. E voltar com o carro andando em paz, fechou? Rapaziada, antes de mostrar pra vocês as diferenças até aqui, umas coisas assim que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar pra vocês identificarem qual é a bobina original do Jetta e qual é a bobina falsa do Jetta de Audi R8. Porque eu achei que tinha colocado uma original. Eu tinha comprado numa empresa, não vou falar pra não dar polêmica, mas famosinha aí. Tinha comprado as minhas, eles me venderam como original. Paguei 50% a mais no mercado pra ser original e não era. É nos detalhezinhos que você pega. Tipo, aqui dá pra ver uma diferença grotesca. Então, ó. Daqui é uma original, ó. Essa aqui é original. Essa daqui, daqui é made in China. Total. Na cara de pau, entendeu? Ele me admira muito essas empresas aí, que até às vezes renomadas, não estarem certificando, né? Os fornecedores deles. Então, agora tá indo a bobina de Audi R8 ou a original? Original. Volkswagen, tudo certinho. Nova. Tá? E o melhor. Com a gente você tem garantia. Porque a gente sabe o que a gente coloca nos carros da empresa. Sim, sim. E sabe o que é o pior? Quando eu comprei, um mês depois queimou. Aí eu falei, cara, como é que você fala que a original queimou? Ah, não, deu azar, deu azar. Aí ele foi e trocou. Aí trocou uma. Ele trocou uma e só nessa... Então, essa daqui você pegou no mesmo fornecedor. Você já nota a diferença de acabamento da própria peça. Paulo, primeiro eu queria agradecer pela parceria da Brasil Race Performance agora. Promete demais. Parabéns pela oficina, né? Que a oficina é premium total, né? Me dá um pouquinho do dia que vocês fizeram aí no carro. É, quando você trouxe o carro aqui, você tinha dito que era um problema no cabeçote, né? Até um pouco assustou, porque o cabeçote é bem caro e trabalhoso pra fazer, né? Então, assim, antes de mais nada, a gente foi eliminando, tirando todas as evidências que seriam cabeçote. Fez a pressurização de cilindro pra verificar se tinha algum vazamento. Se tava pressurizado certinho ou não. E foi identificado que tinha, assim, um vazamento, só que não era cabeçote. Não era válvula, menos mal. E fazendo esses vários testes, a gente descobriu que o coletor, ele tava folgado. Primeiro de tudo aí, ele já tava com folga. E aí, mais pra frente, eu vou te explicar o porquê. Fazendo todo esse trabalho, verificamos que os seus bicos estavam todos cagados. Literalmente. Literalmente, porque... Eu vim na foto. É, na foto que eu te mandei, todos os reparos, todos estourados. Então, não tinha como dar o assentamento perfeito dos bicos. Então, estava vazando nos bicos. Isso ia travar? Não, nessa questão, não. Só, na verdade, ele tem que entrar com pressão. Com essa pressurização que a gente fez, evidenciou que estava vazando ali pelos reparos do bico. E também pelo coletor. Por isso que você sentia que o carro tava picocando e fraco, não tava dando uma queima perfeita. Aí tem as bobinas, tem a questão das velas também. Mas, então, assim, quando a gente tirou, o coletor viu que os órings do coletor estavam ruins, já, e que estava solto. E os bicos estavam totalmente cagados. Tipo, os bicos teve que fazer reparo, não adiantou. Então, assim, ah, por que o coletor estava solto? Porque as quatro ruxas estavam despenadas. A gente fez um trabalho, colocou um parafuso novo, tudo certinho. E fizemos o assentamento perfeito, fizemos os trabalhos nos bicos, trocamos as velas, as bobinas novas. Que, inclusive, essas são as velas antigas, né? Você falou que eu comprei no Mercado Livre, você falou que essas eram falsas. É, não, essas não. Mas, assim, a gente pode verificar que essas velas ainda são boas, mas elas estavam, você disse que era nova, não está com cara de ser nova, não. Ela já está, já mexeram em gap dela, então, inclusive, a parte de gap dela está bem, um diferente do outro. Se você olhar aqui, é diferente da outra, então, assim, os gaps são totalmente diferentes. Outra questão são os conectores. Tiraram os conectores com um alicate de pressão. Olha a situação. Eu fiquei assustado, velho. Então, assim, não tinha como... Eram dois quebrados e dois sem travas, não é isso? Não tinha como dar certo isso daqui. Então, a gente comprou os terminais originais, fizemos o trabalho, então, para você ter uma ideia. Estava totalmente assim, mal posicionado na bobina, não tinha como dar certo isso, né? Então, a gente fez um trabalho de trocar os quatro conectores perfeitos. São todos novinhos. É, todos novos. E com trava, até. Olha que chique. É. Isso aqui nem não tinha como travar de jeito nenhum. Fala, Rodrigo, beleza? Seguinte, a gente teve que tirar o motor do seu carro, tá? Tirou aqui o bloco, tudo, ó. Pistão, biela, porque está tudo fudido, velho. Ó, pistão está aqui. Está bem zoado, você está vendo? Então, a gente vai, ó, vai ter que fazer muita coisa nele. Eu não sei se esse ano vai ficar pronto, não. Estava cheio de vazamento, cara. A gente acabou de limpar aqui, ó, tudo, está ligado? Junta, toda fudida, está vendo? Aí, a gente vai ter que medir aqui o seu cilindro para ver se está tudo ok, entendeu? Vazamento, tinha vazamento para caralho tudo, velho. Então, a gente vai ter que dar uma geral. Bom, Rodrigo, às vezes era a parte, viu? Aquele bloco ali não é seu, não. Ó, seguinte. Cara, essa turbina, como ela é uma biágio, né? O coletor, ele precisa ser trocado, porque o original é integrado junto da turbina, tá? E aí, quando, pela surpresa que a gente tirou aqui, tem que ter uma juntinha aqui, certo? Ou uma colinha, ou seja, estava direto aqui a turbina, ou seja, estava vazando, tá? Não sei quem montou, mas, ó, olha as marcas aqui, ó. Tá vendo? Eu estava bem queimado aqui já. Então, assim, estava ferro no ferro. Está errado isso. Tem que ter uma juntinha, uma colinha aqui, tá? Além disso, quem montou não verificou o aperto. Aqui que estava vazando, porque aqui é onde que... Aqui é óleo e aqui é água, tá? Vou começar pelo óleo, tá? Sem junta. Deveria ter junta aqui. E a água, totalmente solta, tá? Que é o parafuso, é esse aqui, ó. Esse bujãozinho aqui. Tá vendo? Está até marcado aqui, tá vendo? Então, ele estava, estava o quê? Só encostado aqui, tirou com a mão, tá? Só para você ter uma ideia. Isso aqui estava solto. Então, o que a gente vai correr atrás agora? Vai junta, fazer o trampo certinho aqui, entendeu? Passar, ver se encontrou uma juntinha daqui. Se não, a gente vai passar uma colinha. Vamos ver como é que a gente vai fazer da melhor forma. E montar de novo, tá? Mas é mancada, ver. Esse bagulho aqui, ó, tem que ter junta, montar ou sem junta. E aqui tem que ter um cuidado especial com aperto aqui, tá? Por isso que estava vazando aí. Marcha. Cabeçote. Não vou gastar. Não, muito tempo de gastar. Não, eu vou ir para você. Eu vendi a rota do carro já preparando. Porque eu entrei no Mercado Livre, entrei no Facebook, essas coisas para ter uma noção. Os cabeçotes, porque a galera fala que nesse carro aqui não dá retífica no cabeçote, né? É muito perigoso. Aí eu falei, mano, entre gastar dois pau para fazer retífica, dar cinco pau num cabeçote novo ou no novo, porque eu não vou ter dor de cabeça no motor. É, eu já me preparei para dar cinco pau e meio no cabeçote, tá ligado? Eu falei, tomei. Mas vamos fazer o negócio direito. Eu prefiro ter um carro que não quebra. Que era o tipo de coisa que eu queria, tá ligado? Igual você fez, você deixou o carro, mano, zero. Eu sei que eu posso ir para speed junkie, correr e voltar com o carro sem ter dor de cabeça. A única coisa que falta, que é a responsabilidade minha também, é aquele vazamento de água lá que você também já identificou, né? Que a gente vai ter que ir, vai ter que dar um trabalhinho, deixar o carro aqui. Vai dar um trabalho. Então a gente vai tentar o mais rápido possível, pelo menos para você dar umas puxadas lá e voltar para casa com ele funcionando, né? Que é o mais importante. Até o mapa, né? A gente não falou, mas o mapa também vai ser feito aqui agora. Eles vão mudar o mapa do carro. Quando fizer o escape, tem que ajustar o mapa ou não? Ah, o ideal sim. Sim. O ideal não, tem, né? Então a gente pode deixar o carro do mapa... E aí até depois do downpipe, o escapamento é original. Seria isso. Aí está amarrando o carro para caralho. Então, é melhor fazer todo o escape primeiro, sem dúvida nenhuma. Aí vem, atualiza o mapa, faz um novo mapa. E você não quer mais o Pops, né? Não, velho. Rapaziada, era muito legal o Backfire, tá ligado? Igual está aparecendo aí, mano. A gente colocou, tipo, o Backfire é bonito de ver e tudo mais. Eles vêm através do Pops. Só que, mano, para andar na rua, dá uma agonia, velho. Tudo é papapá. Você vai entrar em casa, acorda todos os vizinhos. Eu chego de madrugada. Os vizinhos devem te amar. Teste de vazão, teste de compressão, está tudo ok. Já fizemos novamente. Então, o carro está 100%. Graças a Deus, não é cabeçote. Então, vida que segue. O óleo está trocado, o filtro trocado. Agora, só está esperando chegar as novas velas. Plugar ali. Partiu. Se você quiser, eu vou falar um negócio que eu vou apoiar do Paulo agora. Mas, quem quiser, vai nesse Instagram. Chama eles lá, que vai ter desconto. Seguidão, vai ter desconto na mão de obra. Não, ué. Pô. É. Eu vou te chamar lá. E, mano, pode vir, de verdade. Coloca o meu irmão no fogo, no fogo para essa oficina. Qualquer coisa que você tiver no seu carro, vem chamar eles agora. É o primeiro vídeo que você está saindo aqui. A gente vai vir gravar toda semana, então vai ter muito conteúdo. Se acostumem com a cara do Paulo, se acostumem com a cara do Elson, ele que está com vergonha. Está de cantinho. Vai ter desculpa sim. Traz seu carro aqui. Se não ficar satisfeito, vem aqui e come o toco do Paulo. Ô, Paulo. Entendeu? Você que está dando desculpa. Olha o toco. Aqui é trabalho de primeira. Ficou insatisfeito? Traz aqui. A gente resolve. É isso aí. Eu sempre sonhei em ver uma oficina cuidar de cada detalhezinho assim no meu carro. Inclusive, eu mandei para o Paulo. Eu falei, Paulo, estou muito chateado com você que eu não conheci vocês antes. Que tem muitas oficinas boas, só que o jeito que eu gosto de cuidar do meu carro é o jeito que eles cuidaram do carro. Acho que foi o mais legal assim para a gente ter fechado. Então, já que meu agradecimento aos dois, não tanto ao Elson, né? Que eu não gosto muito dele. Tem gosto ruim demais para carro. Eu não tenho de tamanho, eu tenho de coração, meu querido. Vem de mim, velho. O cara vai fazer propaganda Jiquiti daqui a pouco. É claro, velho. Para você, 10% de esquina. A gente sabe o quanto a cultura de carros no Brasil é forte, né? E tem muita gente que me entende disso. Ah, é um carro. É a bosta de um carro. É um carro velho. É um carro... Pô, tem que ver. Para muitas pessoas, como a gente gosta, até que é um sonho. Então, assim, a gente tem que tratar bem. Ainda mais quando o sonho é dos outros. Então, imagina você chegar aqui e ele fala, seu carro está todo fudido. Poxa, você não vai ficar chateado? Você não ficou feliz quando a gente pegou, fez o diagnóstico correto, identificou o real problema do seu motor e, ó, dump, é isso aqui. Você não ficou feliz? Se você tivesse falado dump, você acertou, era cabeçote, deposita para a gente 5 pau, 6 pau para comprar um cabeçote novo e eu deposito lá. Eu achei que era. Eu estava pronto para isso. Mas não, tipo, se vocês falarem um negócio, eu vou gastar muito menos, tá ligado? Confiança. O que foi mais, o que chamou mais atenção quando o carro chegou, óbvio, chegou de guincho, não chegou funcionando e aí a gente começou a analisar e tal, né? A gente viu muita água aqui, sabe? Tava tudo montado, né? A gente viu água aqui, a gente lá tampa aqui, viu suor realmente de água e tal. Daí eu falei, porra, será que o cabeçote realmente foi? Aí a gente começou, vamos tirar o óleo, vamos analisar o óleo, aí começou a desmontagem e eliminando tudo, né? E rezando para que não fosse o cabeçote. E aí E aí E aí E aí E aí